Fala comigo, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao quartinho de oração, onde sempre temos uma palavra do coração de Jesus pra vocês. Estamos falando sobre essa pandemia do coronavírus e o título da mensagem de hoje é Heróis e tolos em época de corona. Eu quero falar sobre heróis e tolos nesses dias de pandemia. Antes, dá uma entrada lá na loja do Lucinho e adquire camisa, bíblia, muita coisa bacana pra você aí de todo o Brasil. Juízes, capítulo 6, conta a história de Gideão. Você sabe que os midianitas, que eram inimigos do povo de Deus, estavam oprimindo o povo de Israel. E o povo de Israel era escravo deles. Tinha que trabalhar pra eles, tudo era pra eles. Mas Deus levantou Gideão e Deus falou, Gideão, você se julga nada, mas é com você que eu vou libertar o povo de Israel. E aí, Gideão tocou a trombeta e convocou os soldados pra enfrentar os midianitas. Mas aí Deus falou assim, tem muita gente, tem muita gente. Eu não, eu não, eu não. Se isso tudo de gente aí for lá pra guerra, sabe o que vocês vão falar no final da guerra? Que vocês venceram pela força do seu braço. Mas quem vai dar vitória sou eu. E aí você conhece a história. Gideão pediu pra eles fazerem um teste, beber a água do rio. E dependendo da forma como os soldados bebiam a água do rio, Gideão foi separando uns pra um lado e outros pro outro. Resultado, o exército que ficou com Gideão, que era de milhares e milhares de soldados, foi reduzido a somente 300. E com 300 soldados, Gideão venceu a guerra contra os midianitas e libertou o povo de Israel. A Bíblia diz que aqueles outros milhares, eles tiveram que ir embora. Porque eles estavam tomados de medo. E eles não serviam pro exército naquele momento. Em dias de corona, a gente vê surgindo heróis. Quem são os heróis? Heróis pra gente em dias de corona são aqueles que, em primeiro lugar, estão seguindo as orientações que estão sendo dadas à população. Nesse momento, querer se revoltar. Ah não, eu vou fazer as coisas do meu jeito. Não, isso aí não é herói. Herói é obedecer. Eu estou fazendo esse vídeo aqui. Eu já estou há muitos dias trancado dentro de casa. E eu tenho muitos convites pra ir a muitos lugares, mesmo agora. Com a quarentena funcionando. Tem gente que está me chamando. Vem, Lucinha. Vem. A gente quer que você venha. Deus vai curar a gente. Vai dar conta. E eu estou dizendo não. Não vou. Segundo os grupos de heróis. São os enfermeiros, os médicos, os socorristas, motoristas de ambulância. É todo mundo da área médica que está ali lidando diretamente com isso. Pessoas que estão sujeitas a serem infectadas e morrer. Ninguém se esquece do médico lá da China, lá de Hunan, que foi o que avisou o mundo sobre o vírus. Ele avisou o mundo. Foi punido pelo governo chinês. E acabou morrendo. Tamanha a carga viral que ele teve. Ele morreu um herói. Um herói. Então, nesse momento, nós temos que dar todo o apoio para o pessoal médico, para os enfermeiros e enfermeiras. Para todo mundo que é dos hospitais. São heróis nesse tempo. Também quem é herói? Quem está aí nos serviços essenciais, se expondo. Pessoas que estão aí, policiais, federal, civil. Gente que está trabalhando nas rodovias. Os caminhoneiros que não estão parando. Que tem que levar os produtos. Quem mais é herói? Gente simples, como a menina do caixa, que o supermercado tem que funcionar. O pessoal que trabalha em uma farmácia, vendendo remédios. Porque está todo mundo correndo para as farmácias. Esse povo aí é herói. Quem mais é herói? Herói também é aquelas pessoas que ficam em casa. Que estão clamando a Deus. Que não estão lá na rua, mas estão pela internet, tentando resolver alguma situação. Herói é quem está ligando para um velhinho, uma pessoa mais velha. Acima de 60 anos e dizendo, ó, não sai de casa não. Quando eu for fazer minha compra, eu faço a compra do senhor, da senhora. Fazer isso com o vizinho, com o irmão da igreja, com o parente. Aí você vai lá, compra as coisinhas deles, deixa na porta da casa. Aí essa pessoa pega, desinfeta tudo. Para comer e ser herói. E ser herói em dias de corona. Herói é isso. Herói não é tomar tiro na cara. Herói não é nada disso não. Mas quem são os tolos em época de corona? Tolo é quem não quer obedecer. Tolo é quem quer pagar de herói. Tolo é quem quer enfrentar uma situação. Ah não, eu vou fazer de uma maneira. Não, não. Essa pessoa é tola. Você é uma pessoa com mais de 60 anos de idade? Não se aventure. Fica dentro de casa. Lucinho, faço você falar. Você deve estar aí com a sua geladeira cheia. Mas a pessoa depende do dinheiro do Uberzinho dele lá. Que ele faz com o Uber. Para poder comer todo dia. Olha, não seja um tolo. Não adianta você nesse momento agora, gente. Presta atenção. Deus deu uma ordem para toda a humanidade. Senta e fica quietinho. Meu pai e minha mãe já fizeram isso comigo. Eu fazia as coisas erradas. Minha mãe falava assim. Vai lá para o canto. E fica ali no cantinho ali. Encosta a cabeça na parede. E fica pensando no que você fez. Agora não tem o que fazer. Agora não tem o que fazer. Quem é tolo nesse momento agora? É quem fica criticando as ações do governo. Ah, porque o governo devia isso. O governo devia aquilo. Vai lá você fazer melhor. Vai lá você fazer melhor. Agora é a hora da gente apoiar quem está cuidando do país. Quem está trabalhando no Ministério da Saúde. De apoiar as autoridades. Nós estamos todos num barco. Imagina eu dentro do avião, me revoltar contra o piloto do avião. Isso tem limite para ser um burro. Tem pessoas se aproveitando desse momento para poder fazer escarcel político. Agora não é a hora de haver esquerda nem direita. Agora não é a hora de Lula, Bolsonaro. Agora não é a hora. Agora é a hora da gente se unir. Brasileiros. Povo brasileiro. Para poder ajudar a sair dessa crise. Depois você volta aí com as suas ideologias. Sejam elas quais forem. Então, essas pessoas são tolas. Tolas. Quer ver quem é tolo? Quem está colocando medo em todo mundo. Ai, nós vamos morrer. Ai, alarmismo. Não precisa. É verdade que o prudente vê o mal ouvindo e ele toma uma providência. O tolo não. Ele vai encarando e morre. Não vamos ser alarmistas. Não compartilhe vídeos que vão causar medo nas pessoas, pânico, pavor nas pessoas. Pense. Compartilhe a palavra de Deus. Gente, quem não respirar a palavra de Deus vai respirar. Não é o corona, não. Vai respirar um vírus muito mais mortal que é o vírus do pânico. Vírus do pânico. Essas pessoas são tolas. Pessoas que estão disseminando. Ah, não. Eu estou informando o povo aqui. Está todo mundo informado? Está todo mundo informado? Fica em paz. Não. Eu quero mostrar esse vídeo aqui das criancinhas sufocando. Eu quero mostrar esse vídeo aqui do povo morrendo no país tal. Não precisa. Você é tolo. Tolo. Não faça isso. Olha, eu descobri que heróis não nascem nas férias. Heróis não nascem na lua de mel. Heróis não nascem na Disney. Heróis não nascem de férias na beira da praia. Heróis nascem na guerra. É agora, nesse momento, que vai sair para fora os heróis da nação. É agora, nesse momento, que vão surgir aqueles que... Gente, o hino brasileiro é emocionante. Ele diz assim... Verás que o filho teu não foge à luta. Agora é hora da gente não fugir da luta. É hora da gente meter a cara, trabalhar e vencer como nação. Como nação. Depois as pequenas diferenças. Viu, igrejas? Depois a gente vê as diferencinhas teológicas. Não. Agora é se unir. Agora é se unir. A classe política. Unir polícia. Unir as famílias. Unir pais e filhos. Nós temos um inimigo comum. Toda luta interna divide a gente. Mas todo ataque externo nos une. Que a gente possa se unir agora. E não ser um tolo. E não ser um tolo. Um disseminador de besteira. E ficar causando briguinha e confusãozinha. Num momento onde já existe um caos. Não. Que a gente distribua paz. Que a gente ajude o próximo. Que a gente pense em Deus. Que a gente ore. Leia a Bíblia. Que a gente faça a nossa parte. Que é não sair de casa. Se você conhece alguém que está insistindo. Não. Eu só vou ali rapidinho. Presta atenção aqui seu cabeção. A não ser que você trabalhe em serviços essenciais. Você não pode sair de casa. Porque você sai nessa saída rapidinha sua. Você traz o vírus para sua avó. E aí você vai lá no velório da sua avó depois. Do seu pai. Da sua mãe. Ai pastor. Que alarmismo. Não é alarmismo não. É números que a gente tem no mundo inteiro. 95% dos mortos é acima de 70 anos de idade. Eles estão quietinhos dentro de casa. Mas a gente novo pode causar a morte deles. Então agora é hora de deixar de ser tolos. E sermos heróis. No meio dessa pandemia. Pai eu abençoo cada um. E eu quero te pedir. Que o Senhor nos ajude a gente ter bom senso. Cabeça no lugar. Coração em paz. Que a gente viva para a tua glória. Que a gente não se aventure. A fazer coisas que o Senhor não nos chamou para fazer. Que a gente siga a tua palavra. Que a gente possa acalmar os corações. Tomar as providências necessárias. Mas sempre. Sempre. Dirigidos por um espírito de fé. E não por um espírito de medo. Nem de pânico. Nós vamos vencer esse quadro. Nós vamos vencer esse vírus. Eu abençoo cada vida que me assiste pai. E eu declaro. Essa vitória sobre nós. Em nome de Jesus. Deixa o like para mim. Por favor. Deixa o like. Se inscreve no canal aí. Ativa o sininho para receber a notificação todo dia. E manda esse vídeo para todas as pessoas que você conhece.